Olá pessoal, Zé Filipe chamou a atenção da Janaína, que é a sua funcionária, e olhem só, ela estava ouvindo Gustavo Lima na casa do Zé, que é cantor, claro, ela estava ouvindo o concorrente e em tom de brincadeira Ele falou que era para ela colocar lá um Zé Filipe, tem que agradar os patrões, né? Claro que ele estava brincando com ela, o Zé Filipe é muito gente boa, ele não ia chamar a atenção dela por estar ouvindo O Gustavo Lima, mas tem que colocar lá um Zé Filipe para agradar, e olha, a babá mostrou que a florzinha bateu a cabeça Ela estava colocando lá, fazendo uma compressa com gelinho, para não ficar inchado a cabecinha dela É muita saúde que essa criança tem, eu acho que a florzinha vai ser mais sapeca que a Maria Alice, coisa mais linda Enquanto isso, a Virgínia e a Poliana começam a se arrumar Galera, mais tarde tem leilão, e aí eu e a Poli nós vamos apresentar o leilão, né? É uma parte dele, a gente faz parte do grupo de apresentadores E agora vai ter o ensaio, a gente vai lá agora no ensaio E é isso, estou aqui no banheiro Partiu Foi nesses dias boas Vai, puxa Olha aí, estou bombando aí Olha aí, olha pra todo mundo aqui Olha aí, olha pra todo mundo aqui Finalizamos o ensaio aqui, agora a gente vai pro hotel arrumar Começar as produções, que mais tarde tem... Tchau Mais tarde tem leilão Uhul Gente, vai ter transmissão ao vivo, tá? Depois eu vou passar o link pra vocês assistirem E aí, minha parceira Jadéi Hoje é dia, hein? Ô, Dan, fala não, ele é três dentes Eita Onde é, meu dedo eu vou ver Vai arrancar três dentes, Ana? É Três dentes? Ué, você vai comer carne como? É só chupar o bife Não, Zé, não é aqui É seis É três aqui e três aqui Que isso aí Ó Vai ficar top Mas vai pro outro Vai arrancar e deixar, não? Eu acho que é Zé, então eu vou ficar sem dente Pois é, vai tomar só caldo aí Arrancou um, tem que pro outro Ô, Jana, peraí É seu celular que tá tocando? É Que isso, Jana? Pô, tem que pôr um Zé Felipe aí, viu? Eu amo o Gustavo também Mas, pô, tô com ciúme agora É, ué Fiquei, Isa, pô Me trocou mesmo, hein? Vê na florzinha? Vê na florzinha? O que você quer ver? Florzinha? Vai ver a menina linda Deu a vó, bateu a cabeça Bateu a cabeça A cabeça na cômoda Ó, Maria Alice Pode ir Tá, vira a flor Ela gosta do mal feito Ela gosta Adoro mal feito Eu devia ver o que que ela puxou Ai, que coisa linda, gente Ai, minha nossa, esse gole, gente Fazendo sarminho Ai, que coisa lindão É, amigas e amigas Agora eu tomo um banho Esperar a Pri e Nicolas chegarem aqui Pra arrumar eu e o poli E É isso Amanhã eu fico sem celular Até ser a parte de meia-noite Ah, galera, em falar nisso Semana passada O Zé Felipe me filmou após meia-noite Só que ele não coloca horário no histórico Por isso que eu falo que tem que colocar horário no histórico Que fica mais fácil as pessoas entenderem É, depois de meia-noite Meia-noite 1 eu já pego no celular, tá? Tipo assim No sábado, no caso Meia-noite eu já deixo de pegar no celular E meia-noite 1 do sábado Eu já tô pegando no celular E aí ele me filmou Era meia-noite pouca E aí teve gente que falou Que eu tava pegando no celular Na sexta-feira Não, já tinha acabado a sexta-feira Já era meia-noite Já tinha entrado sábado Tá? Mas é porque, assim Parece que só passa o dia pra gente Quando a gente dorme, né? Mas no caso, não Meia-noite 1 eu já posso pegar no celular Como meia-noite hoje Eu já deixo de pegar no celular Mas também tem dias Porque tem dia que eu tô tão ansiosa Que eu não consigo esperar meia-noite E eu durmo antes Aí é só no outro dia Mas nesse dia em específico Deu meia-noite 1 Eu já tava pegando no celular Contratei Rodolfinho Pra fazer massagem A vida inteira os boys pediam Pra eu massagear Eu falei, não, não sei Não tem esse dom Agora Obrigada Agora é patroa, né, gente? A relação é outra Gente, acabamos de chegar no hotel Na verdade, hoje vai ser um dia, assim Está sendo, né? Um dia super especial Que nós vamos fazer parte De um time de apresentadoras Que vão apresentar hoje o leilão Em prol do Instituto Neymar E eu tô sendo recebida aqui Com muito carinho Inclusive no ensaio também Colocaram ali Poliana, Carolina, Rocha Não tem a Carolina Mas tem a Rocha Eu tô muito feliz E muito grata Porque eu acho que com certeza Hoje nós vamos fazer a diferença Nessa noite que vai ser Abençoada, eu creio Gente, eu acho que essa noite vai ser grandiosa Nós vamos pregar o bem Nós vamos estar voltadas só pra falar De instituição Falar da estrutura da instituição Do que a instituição oferece Para as crianças Para as famílias Para a comunidade Então vai ser uma noite, assim Maravilhosa Abençoada, eu tenho certeza E com certeza nós vamos fazer a diferença Então eu quero agradecer muito A família Neymar Que me deu a honra De estar presente hoje Nesse evento maravilhoso Gente, tomei um banhezinho Coloquei óleo de alecrim no banheiro Então ficou bem gostoso Energia gostosa Lavei o cabelo Esqueci de trazer o pente Mas tô indo lá pro quarto da Vi Pra gente começar Os preparativos E Lessa tá aqui Mandando bala Hoje ela tá fazendo uma make diferente Né amiga? É, porque a gente faz Todos os estilos Exatamente Tô fazendo um suspense amiga Você tá quase fazendo me mostrar Ai gente, tá vendo você Ai que bonita Você é maravilhosa É, porque a gente faz